É o MNBV Santas bocas que eu beijei pensando na sua E as roupas que eu tirei te procurando no ar O coração quando ama fica cego E confunde qualquer sentimento com amor Tu não vai mais me enganar com esse papo de mudar E quando vê que eu tomo ela em volta A minha sombra não merece o meu amor Não dá mais, nesse tempo só me usou Não dá mais, brinco com meu coração Agora que meu perdão Acabou com o amor que eu senti por você E não resisti mais não Não dá mais, brinco com meu coração Não dá mais, não dá mais, brinco com meu coração O coração quando ama fica cego E confunde qualquer sentimento com amor Tu não vai mais me enganar Com esse papo de mudar E quando vê que eu tô me envolta Pra me assombrar Não merece o meu amor Não dá mais Nesse tempo só me usou Não dá mais Ficou com meu coração Agora que meu perdão Acabou com o amor que eu senti por você Um beijo em cima 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 Um beijo em cima